Natal é tempo de compartilhar bons momentos e boas surpresas, com quem já compartilha muito carinho com você, com quem compartilha as melhores histórias, com quem compartilha a vida, com você mesma. É tempo de compartilhar gratidão pelos presentes que você já tem por perto e por aqueles que farão parte dos seus novos caminhos, celebrando cada segundo e emoção que inspire em você um lindo desejo de seguir compartilhando com o mundo tudo o que você é, onde quer que for. Natal da Cota. Compartilhar é uma festa.